Opa dica do Rudimar vamos conversar hoje sobre um gabarito esse gabarito aqui assim é um gabarito de molde de cantos para que a gente possa fazer alguns trabalhos com mais facilidade aqui que serve esse gabarito como é que ele funciona como é que ele funciona assim ó pode botar todas as aletas para um lado ele tira o molde de um trabalho que tem que ter tem que fazer um encaixe você vai fazer o encaixe de maneira assim ó bem mais fácil olha aqui ó tira o molde exatamente do espaço que vai chegar faz um recorte depois vem com a peça encaixa e ela fica perfeita tá é bem simples de trabalhar fácil fácil mesmo é um sistema muito bem bolado esse aqui é o da vonda tem de outras marcas no mercado livre também tem outro lugar para comprar mas funciona muito bem esse é um equipamento que é bom a gente ter para aquele cantinho realmente quando ele tem que fazer uma coisa que tu não tem como chegar lá para fazer o encaixe no rodafogo principalmente que é o mais nojento de fazer fica a dia a dica então aí vamos dar uma olhada vamos explorar bem esse material vamos conhecer bem como é que a gente faz para trabalhar com ele vamos dar uma olhada no vídeo que eu fiz agora quanto mais detalhes a gente tiver nesse produto mas a gente pode explorar explorar bem esse cantinho agora cada um dos cantos dele vamos fazer o trabalho agora o gabarito copiador de contornos de plástico da da vonda 14 centímetros e aí existe assim a vez controle tal possui fácil aplicação basta pressionar as cerdas do gabarito contra o objeto deseja copiar o contorno e aí 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 o gabarito é muito bom né trabalha muito bem não tem muito recurso de profundidade a profundidade mas funciona muito bem para o nosso trabalho que é mais detalhista mais um cantinho show de bola né então deixa seu joinha compartilha um amigo e se essa peça se conhecia já usou já tem uma em casa mas me dá dá um feedback aí para mim e deixa o joinha se não for inscrito se inscreve no canal sininho notificações para receber cada vez que eu faço um vídeo amanhã tem mais um vídeo fica ligado